O encontro realizado no Salão Nobre da Prefeitura reuniu vereadores, prefeito, vice e secretários municipais A reunião teve como objetivo aproximar os dois poderes, legislativo e executivo Para o presidente da casa, o bom relacionamento entre a Prefeitura e a Câmara dependerá do comprometimento do governo municipal com a cidade A relação entre a Câmara de Vereadores e o conjunto de vereadores aceitando esse convite do prefeito Para uma primeira reunião em conjunto, conjunto dos vereadores e o próprio colegiado do governo Nós tivéssemos essa oportunidade de apresentação e inclusive de que os próprios vereadores conheçam claramente Quais as perspectivas, as expectativas do governo para com a Câmara de Vereadores Mas também que a Câmara de Vereadores tenha a possibilidade de colocar seu posicionamento, seu encaminhamento Seu jeito de ser em relação ao próprio governo Este é um momento importante para nós, até porque é um momento para externarmos para a sociedade O espírito que nós estamos trabalhando na cidade de Blumenau O espírito entendendo e compreendendo as diferenças partidárias Mas neste momento, principalmente neste momento, entendendo e nos comprometendo com aquilo que é de nossa responsabilidade Que é fazer uma Câmara de Vereadores propositiva E esperamos termos um governo que seja um governo propositivo E de diálogo com a Câmara de Vereadores e com a cidade de Blumenau Na reunião, o prefeito Napoleão Bernardes anunciou o líder do governo na Câmara O vereador do Partido Democrático Trabalhista, Ivan Nats, será o responsável por levar os encaminhamentos da Câmara até a Prefeitura O PDTista destacou a importância do convite Fico muito feliz, é uma missão importante para a cidade, uma honra para qualquer pessoa E para mim não seria diferente O importante é defender um governo que prima pela ética, pelo aproveitamento do dinheiro público Um governo que quer trabalhar, quer produzir, quer atender as demandas da sociedade Então é uma honra para qualquer vereador assumir um posto tão importante quanto esse que é a liderança do governo Então é conversa o projeto que está trazido E aí Obrigado.